Pedro Greds, você que está no Parque da Juventude, o que você achou, querido? Eu adorei, o pessoal que está aqui comigo também. Vocês gostaram do cabelo do Celso? Olha, o Celso tem 45 anos, está parecendo que ele está com 35 agora. Gostou? A senhora gostou? Gostei. Está bonito? Quem tem mais de 70 anos aqui? Todo mundo tem mais de 70 anos. Quantos anos tem a senhora? 78. 78. Como é o nome da senhora? Dona Laura. A senhora acompanha sempre o programa? São para senhoras como você que a gente faz o programa todo dia. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Eu vou aqui para o caminhão e a gente vai fazer uma receita de bolo. Eu assisto vocês. Muito obrigado. O Sucatero come todos os seus bolos. Come tudo. O Sucatero come de você. Pode brigar com ele, come mesmo. Ele é culoso, ele chugia muito de você. Isso é o Sucatero. Tira foto, tira foto. Tira foto. Eu judio. Eu que judio dele. Olha lá. Olha o cabelinho dele. Está parecendo do menino maluquinho. Olha lá. Está 10 anos mais novo. Eu já venho aqui. Eu vou fazer o bolo. Delicioso. Todos os seus pão é muito gostoso. Muito obrigado. Muito obrigado. Daqui a pouquinho... Vocês estão com fome ou não? A senhora está no sol aí? Olha, é o seguinte. Eu trouxe um... Eu vou fazer um bolo aqui para todo mundo em casa. Só que eu trouxe bolo para vocês todos, viu? Vai dar para todo mundo. Aqui eu já venho. Já dou, tá? Vou fazer o bolo agora. Vamos subir aqui no caminhão, olha. A gente está no Parque da Juventude. Você que está fora de São Paulo. Aqui é o antigo Carandiru. Onde ficava o Carandiru. Um parque bonito, bacana. Para quem quer passar o final de semana ou dia de semana, vem para cá também. Aliás, obrigado a todos que vieram aqui. Está um baita sol aqui em São Paulo. Para quem está fora de São Paulo. Obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Obrigado a toda a equipe que montou aqui. Toda a equipe da Record. Nesses sete anos, a gente está na frente das câmeras, mas tem muita gente por trás trabalhando para que a gente faça sucesso. Posso começar a receita? Posso começar a receita? Vocês estão com fome ou não? Ó, vamos começar a receita então. É o seguinte, ó. Para fazer um bolo de chocolate gostoso, você que está acompanhando a gente em casa, em todo o Brasil, na Record Internacional também. Fácil, fácil. Anote essa receita de bolo de chocolate para comemorar. Uma das receitas mais pedidas. Qualquer barulho de avião que você ouça, o campo de Marte fica aqui do lado. Ó, três ovos inteiros. Vamos anotando aí a receita. Vocês, para depois fazer em casa. Fácil, fácil. Três ovos inteiros. Uma xícara de água. Coloco para bater no liquidificador. Uma xícara de óleo. Aliás, um abraço ao CITS que trouxe o caminhão daqui, aqui para a gente. Um abraço a todos lá da Truck Van que trouxeram o caminhão. Montaram tudo aqui para a gente. Obrigado pelo carinho sempre. Aqui a gente bate então. Os três ovos, uma xícara de água, uma xícara de óleo. Olha, para cada um de vocês que estão representando um público enorme que está em casa. Toda vez que a gente faz uma receita, a gente pensa em cada um de vocês. Cada programa que a gente faz da mesma forma. São quase dois mil programas. E obrigado a você que prestigia a gente todos os dias. Obrigado a você de casa que prestigia a gente todo dia. Então aqui, toda essa mistura eu vou colocar num pote maior. Os ovos, o leite, a água. Daí aqui na sequência, continuando a receita, eu vou colocar uma xícara de chocolate em pó. Uma xícara de chocolate em pó. Aqui direto. Daí na sequência eu vou colocar uma xícara de açúcar. Então para o bolo uma xícara de chocolate, uma xícara de açúcar. Vou bater aqui com duas xícaras de farinha de trigo. Então duas xícaras de farinha de trigo. Primeiro, bati todos os líquidos. Aí coloquei o chocolate, a farinha. Aí, vou misturar bem. E por fim, vou colocar o fermento. Para fazer um bolo gostoso, a gente pode fazer um brigadeiro na panela também. Então enquanto está aqui, na panelinha ao lado. Aqui exatamente como estúdio, na frente tem um caminhão. Aqui a gente está na parte de trás. Tem geladeira. Tem o forno aqui. Tem o micro-ondas aqui do lado. A pia que funciona onde eu lavei a mão antes de começar a receita. Aqui, a panela, o fogo. Eu vou colocar três xícaras de chá de leite condensado para um brigadeiro. Um brigadeiro gostoso. Vocês gostam de brigadeiro? Então, brigadeiro gostoso. Três xícaras. Anote aí, brigadeiro. Para você fazer um brigadeiro para rechear um bolo, cinco, seis minutos na panela para dar o ponto. Para fazer um brigadeiro para enrolar, oito, nove minutos na panela também. Aí eu vou colocar oito colheres das de sopa de chocolate em pó. Quem quiser mais forte, coloca mais chocolate. E vou colocar mais ou menos, ó, de uma a duas colheres de sopa de manteiga. Então, de uma a duas colheres de sopa de manteiga, ó. Aqui é o seguinte. O brigadeiro eu vou misturar, então, o leite condensado, o chocolate e a manteiga até dar o ponto. Vocês acompanham as receitas? Vocês fazem? Dá certo? Alguém tem alguma reclamação? Vocês estão vendo bonitinho aí no telão? Está dando para ver aí fora? Estão acompanhando tudo? Olha, aí é o seguinte. Misturamos aqui, então, o leite condensado, o chocolate, a manteiga para o brigadeiro. Aí, para o bolo, ainda falta o fermento. Então, aqui, ó. Misturamos aqui até a gente conseguir dar o ponto, ó. Deixa eu mostrar para todo mundo aí. Está todo mundo vendo? Tá? Está muito sol aí? Muito quente? Está gostoso? Está gostoso? Ó. Ó, pensem em uma receita. Vamos fazer uma coisa, ó. Vocês vão pensando em uma receita. Quando eu continuar a receita, eu vou descer aí, quando acabar aqui a parte que eu vou fazer. E vou perguntar para vocês o que vocês querem. E vocês vão representar um monte de gente que está aí em casa. Tapioca. A senhora só quer saber de tapioca. Vamos fazer. Da onde a senhora é? De Santo André. Um beijo para todo mundo lá, de todo ABC. Então, como chama a senhora? Dona Maria. Dona Maria, em homenagem a senhora. Está anotado já. Eu vou fazer tapioca, está bom? Aliás, em todas essas... Sorvete. Sorvete, tapioca. Vai pensando aí. Ó. Aqui, então, o brigadeiro é o seguinte. Ó, para a gente rechear o bolo de chocolate gostoso, só. Leite condensado. Esse é o brigadeiro mais fácil. Leite condensado, chocolate e a manteiga aqui misturado. Está aí? Aqui para o bolo, a gente só vai acrescentar. Acrescentar. No final, depois que misturou bem, bateu bem na mão assim, ó. Bateu bem. Vocês fazem isso aqui? Faz muito bolo em casa? Sim? Uma colher das sopas de fermento no final para o nosso bolo. E daí a gente mistura aqui. Fermento para bolo, sempre no final. Uma forma untada e enfarinhada. Aqui já tem uma forminha, ó. Untada e enfarinhada. A gente vai colocar. O bolo fica cremoso, gostoso. Você de casa coloca para assar. Assim que estiver assado, você retira. Daí é o seguinte. Forno pré-aquecido, 180 graus. Se a senhora não tem a medida, mais ou menos, forno temperatura média. O bolo vai crescer. Deixa eu fazer uma limpeza aqui nas minhas coisas, que eu vou continuar a receita, ó. Isso aqui é prático por conta disso, ó. Você vai tirando tudo. Vai tirando tudo. Nós já fizemos o bolo. E aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar um ganache. Aqui a gente tem o bolo, que eu vou desenformar. Deixa eu aqui mostrar para vocês. Ó, é o seguinte. Você de todo o Brasil está acompanhando. A gente está aqui no caminhão. Parque do povo. Parque da juventude. Onde era o antigo Carandiru. Aqui é para trás. Tem um jardim bonito, ó. Todas as árvores permaneceram aqui. Tem um parque bonito. Aqui é uma parte fechada do caminhão. Vamos voltar para lá. Deixa eu descer ali, ó. Falta fazer o ganache ainda e a montagem. Deixa eu descer aqui. Nós vamos para o intervalo agora. Mas vamos com vocês. O programa é feito para vocês. Olha, é o seguinte. Que receita vocês querem que eu faça daqui para frente? Corvete. Corvete. Pode pedir uma receita. É, bolo de fubá cremoso. Bolo de fubá cremoso. Aliás, foi uma das mais pedidas. Bolo de tapioca. Bolo de tapioca. Cadê a senhora que quer tapioca? Ah, essa senhora aqui que quer tapioca. Celso, Cris, vocês estão gostando? Está dando para acompanhar tudo aí? Tudo, Edu. Tudo, 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 tudo. Está o elenco inteiro aqui da Record também acompanhando com a gente. Traz esse bolo para cá. Pelo amor de Deus, ele está com água na boca, viu? Quem está me beliscando aqui? Quem está me beliscando aqui? Oi! Olha aí, hein? Ó. Foi a senhora? Foi a senhora de 70 anos. Tapioca? E quem que pegou no meu bumbum aqui? Não foi a senhora, não? E a gente está de volta com o seu hoje em dia. Hoje, sete anos de aniversário do programa. A gente está no Parque da Juventude, aqui no Antigo Carandiru, com um público maravilhoso. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Uma salva de palmas para vocês. Obrigado. Está um baita sol aqui. Todo mundo passou bronzeadora aí? Não. Passaram? Tem uma que está parecendo um camarão ali já, ó. É? Tomou tanto sal, está desde cedo aí, né? Vai valer a pena. Você vai comer um bolo bem gostoso. Ó. Voltando para a receita. Você de casa já aprendeu os ingredientes do preparo da receita. Fácil, fácil. Um bolo de chocolate feito com leite, com água, com farinha. Misturei o bolo. A gente coloca para assar. Daí na sequência aqui a Cidinha está até misturando. Obrigado a você. Você em nome de todos que trabalham com a gente também na cozinha. Está aqui para representar todos. Obrigado pelo seu carinho. Sempre. Obrigada a todos vocês. E aí, Cidinha. Ó. Cidinha que está com a gente já há sete anos. Tem uma experiência enorme na televisão. Já trabalhou com a Ofélia e com muita gente de alto nível. Ó. Aqui é o seguinte. Para o bolo de chocolate gostoso. Está queimado o bolo? Não. Não está queimado não. Olha só. Fica tranquila. Está em ordem aqui, ó. Aí é o seguinte, ó. Bolo de chocolate. A gente colocou para assar. Aqui do lado tem o brigadeiro. Aí a gente pode cortar aqui no meio, ó. Para fazer um disquinho. Então aqui a gente corta ao meio. Você de todo o Brasil está acompanhando uma receita bacana. Fácil de fazer. Para deixar o bolo úmido. Muitas vezes a gente faz o bolo de chocolate e não fica úmido. Vocês sabem qual é o truque legal para fazer no bolo de chocolate? Fazer uma caldinha só com água. Água e chocolate em pó. E açúcar. Água, chocolate em pó e açúcar. Que é o que a gente tem aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. A água, chocolate em pó e açúcar. Aí a gente mistura os três. A água, o chocolate em pó e o açúcar. E coloca aqui assim, ó. Desse jeito. Vocês estão vendo aí, ó. Está dando para ver tudo no telão aí? Tá? Aliás, as imagens que vocês sempre acompanham. Não só os câmeras que trabalham com a gente. Mas os auxiliares dos estúdios também. O pessoal que sai aqui para a externa. Tem tanta gente que faz esse programa. E na Record a gente tem que agradecer sempre. Desde o primeiro faxineiro que entra no estúdio para limpar o estúdio. A toda a diretoria da Record também. Ó. E aqui é o seguinte. Colocamos aqui o creminho. Na verdade, a mistura da água, do chocolate e do açúcar. Daí a gente pode colocar ou um brigadeiro ou um ganache. Vocês sabem fazer ganache. Ganache nada mais é do que uma mistura de chocolate. Aqui a gente tem meio quilo de chocolate. E você dose o quanto você quer de creme de leite aqui. Ou mais cremoso ou menos cremoso. Ou mais forte ou mais fraco. Mais suave o sabor. É que a gente só mistura. Deixa eu mostrar aqui para você. Essa mistura bacana. Do creme de leite. Pode ser o creme de leite homogenizado. Pode ser o de latinha. A gente mistura dessa forma que você está fazendo. Aliás, olha, o pessoal que acompanha a gente na Record Internacional. Em Portugal, nos Estados Unidos, na África. O pessoal que sai do Brasil. Enfim, a Record serve também para matar a saudade do público. Um beijo a todos vocês que acompanham sempre a gente. Na Record Internacional também. Um beijo muito carinhoso. Vocês que matam as saudades através da Record. Com as receitas também. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês. Aqui, vocês querem mais lisinho, coloca mais creme de leite. Querem mais consistente, coloca menos creme de leite. E daí vocês vão dosando. Aí, a gente pode colocar aqui ou o ganache ou o brigadeiro. Vamos rechear com o brigadeiro. Vocês querem de brigadeiro? Pode ser de brigadeiro? Então, vamos caprichar aqui no brigadeiro. Bem caprichado para vocês. Bolo de aniversário não pode ser qualquer bolo, não. Vamos caprichar aqui. Aí, a gente esparrama o brigadeiro aqui. Dessa forma aqui. Aliás, todo mundo está acompanhando a gente lá na Record, na produção também. A nossa produção, acho que tem mais de 60 pessoas. E todos têm um carinho enorme com a gente. Um beijo para todo mundo da produção do Hoje em Dia também. Aí, a gente faz o seguinte, ó. Colocamos a camada. Aí, é o seguinte. Aqui tem um truque, ó. Você quer colocar e umedecer o bolo assim, ó. É muito mais fácil. Está vendo esses furinhos aqui? A gente coloca de ponta cabeça. Tem muita gente que vai e fecha assim o bolo. Eu gosto de fechar assim, porque daí você coloca aqui, ó. E daí você coloca novamente essa caldinha aqui, ó, para umedecer. O bolo fica bem úmido. Vocês gostam de colocar bolo na geladeira para ficar geladinho? Então, o açúcar serve como anticongelante e é legal a gente colocar essa caldinha sempre aqui, ó. Aliás, com esse caminhão, a gente vai nas comunidades carentes de todo o Brasil para fazer a receita para o pessoal vender. Aliás, esse bolo de chocolate é legal para você que quer fazer uma receita para vender. Eu não vou vender nada. Eu vou entregar para vocês, tá? O bolo para vocês comerem e depois fazerem em casa. Não vai vender. Mas é uma boa dica para vender também. Só calcule sempre o preço certinho para vocês não saírem no prejuízo. Aí, é o seguinte. Por cima. Edu, posso cobrir com o brigadeiro? Pode. Edu, posso cobrir com o ganache que a gente fez? Pode também. Então, aqui, ó, com o ganache que é nada mais do que chocolate ao leite ou meio amargo, enfim, derretido com creme de leite. Vou colocar em cima. Vou caprichar aqui, ó. Vê se fica bonita essa imagem aqui, ó. Olha só. Tá bonito ou não? Tá bonito? Vocês querem bolo? Tá vendo essa imagem bacana aqui, ó? Tem que caprichar, ó. Vai colocando em cima. Tá bom aí? Posso parar? O pessoal tá pedindo para continuar. Vou colocar mais. Posso parar? Mais um pouquinho? Então, mais um pouquinho, ó. Sem miséria, hein, ó. Vamos lá. Aliás, ó, aqui a gente vai e vai espalhando assim, ó, em volta de todo o bolo. Daí por cima a gente pode fazer. Oi! Raspar o resto? Tem um quilo de chocolate ali? Tem um quilo de chocolate ali? Vamos raspar o resto. Pera aí, ó. Pera aí, vamos fazer o seguinte, ó. Tem bolo aí? Cadê o bolo que a gente trouxe pra cá? Cadê o bolo, Cidinha? Não vai me falar o que vocês comeram. Pode pegar o bolo e distribuir pra todo mundo. Passa aqui, passa aqui. Pode passar aqui na frente. Vai lá, Cidinha. Pode passar. Passa aqui, vai lá. Ó. Vocês querem com raspa ou com brigadeiro? Ó. Vamos lá. Ó. Aqui, um pouquinho mais. Esse daqui eu vou deixar aqui em cima pra gente cantar parabéns, ó. Ó. E eu vou descer aqui com vocês, ó. Esse daqui eu vou deixar aqui pra gente cantar o parabéns. Pera aí, vamos descer lá. Deixa eu descer aqui pra ajudar a integrar, ó. Vamos lá. Cadê o meu microfone? Vamos lá. Vamos descer pra falar com todo mundo. Olha aqui. Vamos lá. Vamos com calma, hein. Tem mais bolo lá. Vamos com calma aí. Ó. Calma, calma. Vai amassar o bolo. Vai amassar o bolo. Pera aí, vamos distribuir. Vamos lá. Edu, eu quero que a sua mão entre a briga e a briga e a sua mão, Edu. Pera aí, vocês estão tirando a minha mão? Pera aí. Pera aí. Vamos lá. Pera aí. Pera lá. Vamos com calma, todo mundo, ó. Vocês estão acompanhando aí no estúdio, não? Aqui. Tá todo mundo aqui, Edu. Obrigado pelo carinho. Olha só. Todo mundo aqui, Edu. Todo mundo fazendo festa aqui. Celso, Cris, o negócio é o seguinte, viu? Meu cabelo. É uma festa aqui, incrível. É aqui, Edu. Do que que... Eu vou me levar pra minha netinha de crédito. Tá aqui, ó, pra senhora levar pra sua netinha. Cadê, Celso? Fala, Edu. Quantos anos a senhora tem? 78. 78 anos. Olha essa figura aqui. Ela não parece que tem 78 anos, não. A senhora tem 50. Olha. Como é o nome da senhora? Helena. Dona Helena. Obrigado pelo carinho sempre. Viu? Ela tava falando que acompanha todos os dias o programa. E ela falou que não foi ela que beliscou meu bumbum. Ela tava aqui do lado, mas não foi ela. Eu tenho 75. Não tem. É mesmo? Não, não precisa. Eu acredito. Não precisa mostrar o documento. Eu acredito na senhora. Quantos anos a senhora tem? 72 sobre 1930. 1930. Eu acredito na senhora. Eu tô baixinha, pelo amor de Deus. Eu tô morrendo aqui. Dá um beijo aqui. Dá um beijo. Beijo, Edu. O programa... Pera aí, solta só um pouquinho meu braço. Pera aí. Eu tô baixinha. Oi. Eu tô me dá um beijo. Eu não vou esquecer. A tapioca tá anotada. Ó, é o seguinte. Pera só um minutinho. Eu já venho aqui. Olha, eu queria demais aproveitar, agradecer o programa, essas pessoas que estão aqui. Vou falar uma coisa pra vocês. O programa, todo dia que a gente faz o programa, é pensando em cada uma de vocês. Vocês representam milhares e milhares de pessoas que estão em todos os estados do Brasil, sempre assistindo a gente, prestigiando a gente. Então, quando eu falei ontem, Celso, Cris, Bruno, toda a diretoria da Record, quando eu falei que sete anos não são sete dias, não são sete meses, não são sete semanas, é porque muita gente fala sempre muita coisa e é tão importante. A gente sabe o que a gente passa todos os dias, a gente sabe no que a gente pensa pra fazer, mas, na verdade, quem decide o que a gente deve fazer, como a gente deve fazer, é o público. Então, a gente só tem que agradecer ao público por esses sete anos, esses quase dois mil programas. A gente tá completando já, semana que vem, dois mil programas. Eu tô completando na Record três mil receitas, que é muita coisa também. Então, de coração, eu quero agradecer a todo o público, que é o público que aceita a gente todo dia. Liga a televisão e tá lá pra ver a gente. E os meus dois companheiros incríveis que eu tenho, o Celso e a Cris. Cris, um beijo pra você. Celso, um beijo pra você. Ó, falando sério, não parece que você tem 46 anos com esse cabelo. Você tá passando fácil por 35. Para, meu! Para, Dudu! Olha, quero agradecer a você, essa equipe maravilhosa, especialmente esse público que faz questão de te prestigiar. É esse trabalho, esse carinho que você tem com as pessoas. Você falou, olha, solta um pouco do meu braço. Ninguém quer soltar o seu braço, não, Vedu. A gente segura em você, viu, cara? Porque você é parceiro, você é colega, você é amigo, você trabalha com amor, você trabalha com paixão. E esse público que te ama aí reconhece isso. Então, um beijo pra você, Eduzão. Parabéns e agradeço a todo mundo aí. Em nome da nossa produção, dos nossos convidados. Três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil. Que venham dez mil receitas todos os dias, que a gente vai engordando muito feliz com tudo que você faz pela gente aqui, viu, Edu? Olha, aqui no estúdio, eu quero mostrar você aí de casa, o pessoal que foi lá participar da culinária. Então, agora eu já tô...